Essa é a aula 7 do Caderno do Aluno, volume 3 do terceiro bimestre do primeiro ano de ensino médio. Então, nessa aula nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 8. Essa atividade 8 foi passada como lição de casa na última aula. Então, nessa atividade ele diz o seguinte. Em um lago há um grupo de vitórias régeas. Todo dia o grupo dobra o número de plantas. Há um biólogo fazendo o acompanhamento desse crescimento desde o dia em que viu duas delas no lago. Então, significa o seguinte. O primeiro dia de observação foi quando o biólogo foi ao lago e viu duas delas lá. Os números observados são adotados em uma tabela. Então, essa é a tabela que ele mostra. Então, no primeiro dia, foi o primeiro dia de observação. Eu tinha, então, duas vitórias régeas. No segundo dia, ele tinha quatro vitórias régeas. No terceiro dia, oito. No quarto dia, dezesseis. No quinto dia, trinta e dois. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que ela está dobrando a quantidade do dia anterior. Então, por exemplo, se no dia anterior foi dois, o dia atual vai ser quatro. Certo? Então, no dia seguinte, se o dia atual é quatro, o dia seguinte vai ser o quê? Vai ser o dobro, vai ser oito. E o seguinte do seguinte vai ser dezesseis. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que é uma potência de base dois. Então, se eu pegar o dia, certo? Pegar dois e elevar ao dia, que no caso aqui está sendo o nosso expoente, eu vou obter a quantidade de vitórias régeas naquele dia. Então, por exemplo, no dia cinco. Então, é dois elevado a cinco. Então, ele percebeu, nessa observação, ele percebeu isso. Que a quantidade, que o número de vitórias régeas vai ser igual à base dois, elevado ao expoente, que é o dia. Certo? O dia que eu quero saber a quantidade. Então, se eu quero saber, por exemplo, no dia sete, qual é a quantidade, eu faço, então, dois elevado a sete. Aí, ele continua, essa explicação que eu dei, justamente, que ele vai falar que agora, a regularidade da multiplicação pelo fator dois, a cada dia, conduz, naturalmente, à representação do número de vitórias régeas correspondente, de modo simplificado, por meio de uma potência de dois. Considerando a situação descrita pela tabela apresentada, então, ele pede, na primeira alternativa, que a gente complete as linhas da tabela correspondente aos dias oito, nove e dez. Então, novamente, o que ele quer aqui é que a gente, então, determine. No dia oito, quantas vitórias régeas eu vou ter? E qual é a potência correspondente? Então, novamente, a potência correspondente é dois elevado ao dia observado. Então, por exemplo, se eu quero saber, se o dia que eu estou observando é o dia oito, então, vai ser dois elevado a oito. Vou fazer aqui. Dois elevado a oito. E quanto é dois elevado a oito? Bem, o que a gente precisa fazer aqui é só dobrar o valor anterior. Então, se o valor anterior era cento e vinte e oito, esse valor aqui vai ser duzentos e cinquenta e seis. Então, eu não preciso necessariamente fazer aqui. O que é dois elevado a oito? Dois elevado a oito é dois vezes dois, vezes dois, vezes dois, oito vezes. E quando você faz essa multiplicação oito vezes, você vai ter o quê? Você vai ter duzentos e cinquenta e seis. Aqui, eu já vou ter dois elevado a nove. E eu não preciso fazer isso porque é só dobrar o valor anterior. Porque o que é dobrar o valor anterior é multiplicar o valor anterior por dois. Certo? Então, aqui, no caso, duzentos e cinquenta e seis vezes dois vai dar o quê? Quinintos e doze. Que é justamente o padrão que a gente tem aqui. Então, no primeiro dia foi dois. No segundo dia, dobro o valor anterior. É quatro. No terceiro dia, dobro o valor anterior. É oito. No quarto dia, dobro o valor anterior. É dezesseis. E aqui, no décimo dia, vai ser dois elevado a décima. Então, eu vou ter aqui, nesse caso, o dobro do dia anterior. Então, se o dia anterior ao dia dez for, é quinhentos e doze. Então, quinhentos e doze vezes dois vai ser igual a mil e vinte e quatro. Dessa forma é mais simples. Por quê? Porque eu não preciso fazer dois elevado a décima, que é dois vezes dois, vezes dois, vezes dois, dez vezes. Certo? Então, essa primeira alternativa A está respondida. Se você ficou com alguma dúvida, você posta no comentário. Na letra B, ele diz o seguinte. Como você representaria o conjunto C de Vitória e Regis no dia D de observação deste biólogo? Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte. Como é que eu poderia determinar um conjunto que representa o dia D de Vitória e Regis? Então, basicamente, o que é que você precisa entender? Ter, primeiramente, a noção do que é conjunto. Então, o que significa isso? Significa o seguinte. A representação de conjunto... Vamos tentar fazer aqui do lado, porque a gente não tem muito espaço aqui. Então, vamos aqui para a gente ir aqui. Vamos aqui, que é melhor. No meu caderno de rascunho é melhor, porque tem mais espaço. Então, o que é um conjunto? Vamos imaginar o seguinte. Um conjunto de números, por exemplo. Eu determino por uma letra, certo? É igual... Abro chaves. E vamos dizer que aqui seja o conjunto, sei lá, de números... Escrevi alguns números aqui. Um, dois, três, cinco, sete. Escrevi de forma aleatória. Pronto. Quando eu faço isso, o que significa? Significa que esse conjunto é um conjunto numérico, né? Que tem um conjunto finito. Por quê? Porque ele tem fim com esses números aqui especificados. Um, dois, três, cinco, sete. Certo? Vamos fazer um outro conjunto aqui. Só para ver se você entendeu a ideia. Então, toda vez que eu for definir um conjunto, eu vou ter uma letra representando o nome do conjunto, igualdade, e vou ter aqui, entre as chaves, os elementos desse conjunto, certo? Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, um conjunto B. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, um conjunto B com os números... Por exemplo, um, três, cinco, sete, e por aí vai. Vou colocar aqui... Nove, e por aí vai. Então, o que você está observando? Perceba que esse conjunto aqui já é dos números ímpares. Então, um, três, cinco, sete, nove. Aí, o próximo seria onze. Depois, seria treze, quinze, e por aí vai. Esse aqui já é um conjunto infinito. Por que infinito? Porque ele não tem fim. E como é que eu sei isso? Porque, perceba, depois dessa vírgula, eu coloquei aqui, ó, três pontinhos. Isso representa, então, que ele é infinito, certo? Então, essa é uma explicação bem básica do que é conjunto. Sendo que conjunto, você começa a ver lá no fundamental, no nono ano do fundamental, você já começa a ver conjuntos e você já vê operações entre conjuntos. Então, aqui é apenas uma explicação, se você não lembra ou se você não viu, o que seria um conjunto. Então, isso aqui é uma representação bem básica do que seria um conjunto. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente escreva, então, um conjunto que represente, que representaria as vitórias rédeas no dia D de observação deste biólogo. Então, como é que eu vou fazer isso? Para fazer isso, o dia D é um dia em que eu não sei qual é. Então, isso está dizendo para a gente que é o quê? Que esse D aqui é uma variável, que pode ser qualquer dia. E ele pode falar infinitos dias. Então, é um conjunto infinito. Certo? Então, como é que eu vou representar isso? Aqui não tem espaço, então vamos aqui de novo para a nossa folha de rascunho. Então, aqui vai ser a letra B. Então, primeiro, ele já disse o conjunto... Como você... O conjunto C de vitórias rédeas no dia D de observação. Então, o conjunto C é o nome do conjunto. Então, eu já sei aqui que, nesse caso, o nome do conjunto é C. Então, vai ser C igual... E agora, entre as chaves, eu tenho que ter o quê? Os elementos. Como ele está falando que é o dia D de observação deste biólogo. Então, o número de vitórias rédeas vai ser sempre o quê? É uma potência de base 2 elevada ao dia. Certo? O dia, então, é o expoente. E o dia é o quê? É essa primeira coluna aqui. Certo? Então, como é que eu vou representar isso daqui? Primeiro, se você pudesse escrever uma... Se isso aqui fosse um valor numérico, e eu tivesse que representar isso na forma de potência, isso seria o quê? Isso seria, por exemplo, um 2 elevado a D. Usando a mesma lógica que foi utilizada aqui. É sempre 2 elevado ao dia. Só que esse dia aqui está representando um D. Então, o total de vitórias rédeas aqui seria o quê? Seria uma função. Então, eu poderia escrever isso aqui como sendo um F de D. Então, fala para mim qual é o dia, e eu vou te falar qual é a quantidade de vitórias rédeas. Então, isso daqui seria uma função. Uma função F de D igual a 2 elevado a D. Então, na hora de eu representar o conjunto, eu poderia dizer que o conjunto vai ser essa função. Seria que função essa? Seria a de 2 elevado a D. Certo? Ou eu poderia fazer como... Já que ele é uma função, como sendo a nossa função F de X... F de X não, F de D igual a 2 elevado a D. Mas essa representação eu não gosto de fazer assim, porque fica muito igual nisso daqui. Então, vamos representar a nossa função apenas como 2 elevado a D, já que a gente já sabe que isso é uma função e que, no caso, ele vai representar a quantidade de vitórias rédeas. Então, esse conjunto... Esse conjunto C na letra B... Eu vou colocar aqui, reescrever aqui. Então, o conjunto C vai ser igual a 2 elevado a D. Certo? Sendo que esse D aqui é a quantidade de dias, certo? É a quantidade de dias, não. É o dia observado. Certo? Eu falei quantidade de dias, mas não é a quantidade de dias. É o dia da observação. Então, se eu estou no dia 11, por exemplo, seria 2 elevado a 11. Ah, sei lá. Dia 20. Então, seria 2 elevado a 20 e por aí vai. Bem, aí o que ele diz assim na letra C? Ele diz o seguinte. Como você representaria o conjunto C de vitórias rédeas um dia antes do biólogo iniciar esta observação? Então, veja bem. Novamente, ele está falando de conjunto C. Então, a gente já sabe que o conjunto, o nome do conjunto vai ser C. Então, eu vou representar aqui. Então, ele fala um dia antes do biólogo iniciar a observação. Então, ele começou a observação no dia 1. Então, o que é o dia antes? Seria o dia que eu estou observando menos 1. Isso é o dia anterior. Certo? Então, o que é o dia anterior? É o dia que eu estou observando menos 1. Então, nesse caso aqui, seria o que isso aqui? Então, o que é o dia anterior aqui? Então, seria 2 elevado a 1, que é o meu dia atual, que é o primeiro dia de observação, menos 1, que é o dia anterior. Isso daqui vai ser igual a quanto? A, 0. Então, eu posso escrever isso daqui. Aqui não tem muito espaço. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui no nosso caderno de rascunho e depois eu ponho só a resposta aqui. Então, novamente, a gente estava vendo, então, a alternativa C. Então, a letra C, ele diz o seguinte, o conjunto C de Vitória Sérgio, então, aqui vai ser igual a 2 elevado ao dia de observação, que eu estou observando que é o primeiro dia, menos 1 para me fornecer o dia anterior. Isso vai ser igual a 2 elevado ao dia de observação. Então, pode ser 2 elevado a 0 ou apenas 1. Por quê? Porque 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, o conjunto C de Vitória Sérgio, um dia antes do biólogo iniciar a observação, é dado por 2 elevado a 0. E que se você resolver isso daqui, isso vai ser igual a 1, certo? Bem, letra D. O que é que ele fala na letra D? Ele fala o seguinte. Em 25 dias, o conjunto de Vitória Regia cobre todo o lago. Quantos dias seriam necessários para que o conjunto cobrisse a metade do lago? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Significa que esse D aqui representa o quê? Esse 25, melhor dizendo, representa o nosso D, que é a quantidade de dias. A gente já viu que a função dessa atividade é dada por F de D igual a 2 elevado a D, que foi justamente o que a gente fez aqui, certo? Então, a quantidade de Vitória Regia em um dia determinado é dada por F de D igual a 2 elevado a D. Fala para mim qual é o dia e eu te falo qual é a quantidade total de Vitória Regia, certo? Então, essa daqui é a função que a gente já sabe, que determina a quantidade de Vitória Regia. Então, mas o que ele quer saber, de fato, é quantos dias seriam necessários para que o conjunto cobrisse metade do lago. Então, o que significa isso? Significa que eu vou ter, então, nesse caso, que quando entra 25, vamos escrever isso aqui, Quando entra 25 na função, fica 2 elevado a 25 e isso vai ser o total de Vitória Regia que cobre todo o lago, certo? Como está escrito aqui, o conjunto de Vitória Regia cobre todo o lago. Então, quando entra 25 na função, eu obtenho 2 elevado a 25 e isso vai nos dar o quê? Que completou todo o lago. Então, eu quero saber metade do lago. Se eu quero saber metade do lago, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, então, todo o lago e vou dividir por 2. Então, vamos imaginar que aqui é o nosso lago, certo? Aqui é o nosso lago. Tudo isso daqui está coberto. Vamos fazer aqui de azulzinho e vamos escrever isso aqui. Vamos fazer aqui de verde aqui para representar aqui as nossas Vitórias Regias. Então, em 25 dias, a Vitória Regia cobriu todo esse nosso lago aqui, cobriu tudo isso daqui. Então, o que acontece? Eu quero saber metade. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar, então, o total aqui e vou dividir por 2. Isso vai nos dar a quantidade de Vitória Regia que cobriu metade. E com isso, a gente vai obter a quantidade de dias. Como assim? Desse jeito. Vem aqui comigo. Então, isso daqui representa o todo. Tudo isso daqui. Então, tudo isso daqui é 2 elevado a 25. Como eu quero saber metade, então, vai ficar o seguinte. Vai ficar... Eu quero saber só esse trecho aqui. Então, vai ficar 2 elevado a 25 dividido por 2, que é metade. Aí, o que acontece? Nas aulas anteriores, eu já havia falado sobre divisão de potências de bases iguais. Então, aqui é a base, que é 2. Então, eu copio a base e subtraio o expoente de cima pelo de baixo. Então, fica 25. Quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1. Então, 25 menos 1. Isso vai ser igual a 2 elevado a 24. Então, 2 elevado a 24 vai ser o total de Vitórias Regias que cobre metade desse lago aqui. Vou até fazer de uma outra cor. Então, metade desse lado, desse lago aqui, está coberto por quem? Por 2 elevado a 24, que representa o quê? O total de Vitórias Regias. Só que o que ele quer saber é o quê? Dias. Quantos dias seriam necessários? Então, o que a gente sabe da nossa função? Que os dias é o nosso expoente. Então, nesse caso aqui, os dias vai ser o nosso expoente 24. Então, quantos dias seriam necessários aqui, então? Então, os dias aqui, D é igual a 24, certo? Quando o D vale 24, a quantidade de Vitórias Regias cobre metade desse lago, certo? Bem, aqui ainda tem mais uma alternativa para a gente fazer, que é... Ele fez assim para economizar espaço, então, às vezes, fica meio confuso, mas essa alternativa aí aqui é da atividade 8. Então, vamos lá. O que ele fala? Ele fala o seguinte, represente a situação descrita em um plano cartesiano e analise o crescimento do número de Vitórias Regias no conjunto observado nesse lago. Então, basicamente, a gente vai construir um gráfico. O que ele quer? Trocando em miúdo, tudo aquilo que ele falou é construir os gráficos com os valores que você tem aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui até 16. Então, eu vou observar aqui até onde vai 16, que eu vou pegar esses dados. Então, 16 vai até o dia 4, vai até essa linha aqui. Então, a gente já tem o seguinte. Quando ele observa o primeiro dia, certo? Quando ele observa o primeiro dia, ele vai ter o quê? 2. Está aqui. Então, quando é o primeiro dia, o resultado é 2. Quando é o segundo dia, a gente está olhando essa coluna. Eu vou até destacar. A gente está olhando essa coluna aqui. Deixa eu apagar isso aqui. A gente está olhando... Vou marcar aqui as colunas que a gente está olhando. Para que você não se perca. Então, aqui. A gente está olhando essa coluna aqui até o 4. E está olhando essa coluna aqui até o 16. Então, é isso que a gente está olhando para montar o nosso gráfico. Então, vamos lá. Vou colocar as bolinhas aqui de azul também. Já que ele colocou de azul. Então, vamos lá. Então, quando eu estou no primeiro dia, então, o dia é o valor de entrada, número de vitórias, régeis, valor de saída. A gente já viu isso em aulas anteriores, que o valor de entrada é o eixo horizontal e o valor de saída é o eixo vertical. Então, esse daqui seria o eixo horizontal e esse daqui seria o nosso eixo vertical, certo? Então, vamos lá. Então, quando entra 1, sai 2. Quando entra 2, sai 4. Então, entra 2, sai 4. Fazer a bolinha aqui, então. Quando entra 3, sai 8. Então, quando entra 3, sai 8. Fazer uma bolinha aqui, então. E quando entra 4, sai o quê? 16. Então, vamos lá. Então, quando entra 4, sai 16. Está aqui. Aí, a gente faz a ligação dos nossos pontos. Então, você percebe que isso aqui vai dar uma curva. A curva gerada por essa função aqui vai dar algo mais ou menos assim. Tentar fazer aqui. Tentar puxar aqui de cima. Ela é mais ou menos aqui assim. Aqui, puxando aqui. Olha, ela sendo desenhada aqui mais ou menos. Pronto. Pronto. Mais ou menos isso. Então, essa é uma função que gera um gráfico mais ou menos assim. Deixa eu fazer um pouco melhor aqui. Mais ou menos assim. Que a curva gerada por essa função recebe um nome. E esse nome aqui é de hipérbole. Então, o nome. A gente já viu do primeiro grau. A curva gerada por uma função de primeiro grau tem o nome de reta. A curva gerada por uma função de segundo grau tem o nome de parábola. E a curva gerada por uma função exponencial é o que a gente chama de hipérbole. Certo? Então, novamente, a gente já viu isso em aulas anteriores. Função exponencial é uma função em que a variável está no expoente. Certo? Que nesse caso aqui, o nosso expoente, a nossa função. Vou escrever então aqui a nossa função. A nossa função então para essa curva é... Vou escrever aqui. É f de d igual a 2 elevado a d. Certo? Então, basicamente, esse foi o nosso gráfico gerado. Então, a atividade 9, eu vou explicar como lição de casa para você poder fazer. Então, vamos lá. A atividade 9 diz o seguinte. Para o estudo dos gráficos das funções exponenciais, tipo f de x igual a x elevado a x. Então, sendo a maior que zero e a diferente de 1, para todo o número real, construímos a seguir uma tabela com diversos valores correspondentes. f de x para alguns valores de a. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, ó. Se liga só no que ele quer dizer. O que é que ele está querendo dizer? Ele está falando o seguinte, ó. É o seguinte. Para construir um gráfico, você constrói uma tabela e atribui a essa tabela alguns valores. Esses valores são os valores que você vai utilizar para x. Basicamente, é isso que ele está dizendo. Então, o que é que ele quer que você faça, então, nessa letra A? Ele quer que faça o seguinte. Que no lugar do x, vamos aqui, vou fazer só esse primeiro para mostrar. No lugar do x, eu vou colocar 2. Faço a conta. Nessa linha. Aí, na próxima linha, no lugar do x, eu vou colocar 1. Faço a conta. E isso você vai fazer para cada função que está aqui. Então, por exemplo, nessa função aqui, é f de 2 igual a 2 elevado a 2. O que é 2 elevado a 2? É 2 vezes 2, que isso vai dar 4. Já nessa outra linha, vai ser f de 1. Que é 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é 2. Depois, eu vou ter o que? f de 0. Então, vai ser 2 elevado a 0. E isso vai ser igual a 1. Depois, eu vou ter f de menos 1. Isso vai ser o que? 2 elevado a menos 1. A gente também já viu isso em aulas anteriores. Toda vez que eu tenho um expoente negativo, isso representa o quê? O inverso da fração. Então, quando não tem nada embaixo, eu tenho 1. Esse 1 vem para cima. O 2 vem para baixo. E esse expoente, que é negativo, ele fica positivo. Certo? Então, aqui, no caso, seria igual a 1 sobre 2. Porque 2 elevado a 1 é 2. E você vai fazer isso daqui para cada função. Então, eu fiz a primeira coluna. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui para a segunda e para a terceira. Só que, no lugar de ser 2 elevado a 2, vai ser 3 elevado a 2. Aqui vai ser 4 elevado a 2. Aqui vai ser 3 elevado a 1. Aqui vai ser 4 elevado a 1. E por aí vai. Certo? Então, essa é a letra A. Você vai ter também a letra B. Você vai ter a letra A. Na letra A, você ainda vai ter essa outra tabela. Que é a mesma coisa da anterior. Só que, em vez de ser com o número inteiro, está sendo com fração. Certo? Perceba que aqui você tem 2, 3 e 4. A base aqui é inteira. E aqui, no caso, a base é uma fração. Então, o procedimento é o mesmo. Você vai substituir. Então, quando você colocar lá na primeira coluna aqui, vou só fazer aqui, só para você visualizar de forma mais rápida. Então, 0,5 elevado a 2. O que é 0,5 elevado a 2 é 0,5 vezes 0,5. Isso vai ser igual. Multiplica o de cima pelo de cima. O de baixo pelo de baixo. Isso é igual a 1 sobre 4. Então, você pode fazer assim para agilizar o processo. E para economizar espaço. Certo? E você vai fazer isso aqui. Depois, você vai fazer a letra B. Que é o seguinte. Você vai construir o gráfico da primeira tabela aqui. Certo? Então, aqui. Você vai do f de x igual a 2 elevado a x. Do g de x e do h de x aqui. Então, você vai construir o primeiro gráfico aqui. Certo? Esse primeiro gráfico aqui, você vai construir com aquelas três funções da primeira tabela. E depois, você vai construir aqui também. Perceba que é uma confusão. Eu tenho que ir e voltar. Por quê? Porque o caderno foi feito para economizar espaço. E deve estar economizando papel. Então, essa daqui, você vai fazer aqui. Então, aqui você vai fazer o próximo gráfico. Certo? Que é quem? Que é esses caras aqui. f de x, g de x e h de x. Então, esses caras aqui, você vai fazer o gráfico aqui. Certo? Nesse cara aqui. Então, aqui você vai fazer o gráfico daquelas três funções da segunda tabela. Então, essa tabela aqui. Certo? As funções, você vai fazer aqui. Você vai pegar os valores de entrada. Certo? Que é menos 1, 0, 1 e 2. Que está aqui. Menos 1, 0, 1 e 2. E você vai pegar os valores de saída. Que são os resultados. Que é aqui na vertical. E aí, você vai marcando aqui. E depois, você vai fazer a curva. É melhor você fazer de uma forma com cores diferentes. Para você não se perder. E aí, você tem mais uma coisa aqui para fazer. Que é o seguinte. Você tem que determinar quais são as semelhanças entre i de x, g de j de x e m de x. E aqui também. Você vai ter que fazer a mesma coisa aqui. Quer ver? Aqui. Ele também pede a mesma coisa. Ele também pede que você determine a semelhança entre elas. Então, além de fazer o gráfico, você tem que determinar o que existe de semelhante. Então, você vai olhar. Entre as três funções da primeira tabela lá. Que são essas funções aqui. O que você vê em comum entre elas? O que é que as funções têm semelhante? Certo? E a mesma coisa nessa daqui. Que é o gráfico da segunda tabela. Bem. E aí, para finalizar. Certo? Você tem uma outra coisa aqui. Em f de x igual a elevado a x. O que acontece com a curva da função quando o valor de a está entre 0 e 1. E vamos diminuindo cada vez mais. Então, ele quer que você determine isso. E aí, você vai responder isso depois que você fizer esse cara aqui. Você vai fazer o gráfico aqui. Você vai fazer esse gráfico aqui. Dessa função e dessa. Por que? Eu estou falando para você responder isso depois que você fizer esse gráfico aqui. Por quê? Porque aí você vai... Quando você fizer os dois gráficos aqui. O dessa função e o dessa função. A curva gerada você vai ter uma visão um pouco melhor. Você vai ter uma visão além do alcance. E você vai permitir determinar o que acontece. O que vai acontecer quando essa base aqui. Quando esse cara aqui está entre 0 e 1. Você vai perceber alguma coisa. Certo? E é isso que ele quer saber. O que acontece com a curva. Certo? E aí, depois que você... Fazer esse gráfico aqui. Certo? Eu, novamente. Eu peço que você responda essa daqui. Depois que você faz esse gráfico. Porque para que você possa ter uma visão melhor. Comparando as duas funções. Você vai ver. É claro que você já poderia fazer isso. Olhando apenas esse gráfico aqui. Certo? Você poderia fazer isso aqui sem problema algum. Então, ao fazer isso daqui. Você já é capaz de determinar o que acontece com a curva. Quando o valor está entre 0 e 1. Certo? Você já conseguir é capaz. Mas, isso daqui vai te dar uma visão melhor. Uma visão além do alcance. E aí, depois que você fizer esse gráfico. Você vai ter que responder. Quais são as semelhanças entre essas duas funções. F de x e e de x. E também, qual é a principal diferença. Entre F de x e o e de x. Certo? Então, essa é a nossa atividade. Nova e como lição de casa. Se ficou com alguma coisa. Se ficou confuso de alguma questão. Então, posta as dúvidas nos comentários. Que eu vou responder para você. Então, por hoje eu fico por aqui. Qualquer dúvida, posta os comentários. E foi.